E aí 3x, 3x 1x Minha ace, foi tão clean Míster 4k Sim, Mr. 1k Minhas teammates 4k me Ah, vou pegar Não Não Eu mereço tanto Eu mereço tanto Não 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 O que é isso? O que é esse cara? Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?